Música Tudo bom pessoal? Hoje aqui em Orlando, como eu tinha falado pra vocês Quem viu o vídeo que eu coloquei lá no Facebook, na minha página pessoal Não foi da Loyalty, foi na minha pessoal Falando pra vocês dessa viagem que eu faria hoje aqui Pra trazer uma surpresa pra vocês Trouxe Tô aqui com o Dr. André Linhares Tudo bom? Nosso parceiro, sócio, Loyalty Orlando E que a partir de agora ele vai passar a atender todos os nossos clientes aqui em Orlando Especificamente, tem muita gente que vem pra cá Quer saber, quer conversar, quer entender mais da parte processual O André vai explicar pra vocês agora um pouquinho Vai contar um pouquinho dele O Al veio aqui gentilmente E fez uma entrevista com ele bacana Pra ele contar mais sobre ele Então agora ele vai fazer um acompanhado Um resumo da minha história Eu sou advogado no Brasil também A OAB é quase de 1990 lá Não chega tanto, mas próximo Fiz a minha OAB lá Divoguei um pouco no Brasil Essa é muita pra trás, nossa E, né, vim pra cá Fiz a faculdade aqui E eu advogo aqui Eu advogo em imigração desde 2010 2011 Nós estamos entrando em 2018 E é isso Fazemos imigração praticamente empresarial, né? Vistos empresariais, na verdade Vistos de investimento E hoje nós vamos falar sobre o Startup Visa Que todo mundo tá querendo saber Eu deixei pra vir falar com o André sobre isso Porque ele estudou bastante sobre esse assunto Nós conversamos sobre isso a semana passada Eu falei, então vamos fazer o seguinte Eu não vou gravar esse vídeo Eu vou deixar pra gravar com você Porque eu quero que ele passe pra vocês Todas essas informações que ele levantou Que ele trouxe Que ele já vem pesquisando E que agora pode muita gente se beneficiar com isso daí Às vezes a pessoa não tem Algumas situações que o L1 pede Ou ela não tem a dupla cidadania Que eventualmente poderia abrir uma porta pra um E2 Nós temos aí o Startup Visa Que acaba abrindo uma série de portas Pra outras pessoas Inclusive pela questão do investimento O investimento é alto Mas não requer que ela tenha 100% desse investimento Exatamente, é Conta pra gente, então Eu fiz uma anotaçãozinha só pra não esquecer Conta pra gente Como é que surgiu esse visto Vamos explicar pras pessoas Como é que surgiu De onde surgiu Quem teve essa ideia Quem foi o criador dessa ideia desse visto Sim, claro A história é sempre importante Principalmente desse visto Porque ele tem hoje Ele começou com uma história Ele ainda está vivendo uma certa história Ele não aflorou ainda Não amadureceu Ele começou em 2000 Na verdade começou em 2016 Na administração do Obama ainda Foi uma ideia da administração do Obama De dar um incentivo Pra aqueles empreendedores Que já se encontram nos Estados Unidos De certa forma E esses empreendedores Iriam ter a possibilidade De fazer um investimento aqui E permanecer nos Estados Unidos É exatamente a solução Na verdade Ele foi mais gerado Pra dar uma solução A questão do visto H1B Que, como nós sabemos Está passando por certos problemas Com relação a questão de cota Então foi O objetivo principal Foi exatamente Resolver a questão Um pouco do H1B Mas logicamente O L1 e o E2 Pro Brasil É extremamente valioso Interessante, com certeza E a partir de 2016 Quer dizer, isso começou Mas ele praticamente Criou o corpo Forma em janeiro de 2017 Ele criou a forma Em janeiro de 2017 Pra entrar em vigor E essa parte Interessante Eu vou reduzir a história Senão o pessoal Se é advogado Tá falando demais Mas pra entrar em vigor Em julho de 2017 Eu estou falando Essa história, gente Porque realmente Ele teve uma Ação judicial recente E por isso Que eu contei essa história Pra vocês Mas é importante Porque as pessoas Gostam muito, André As pessoas Muitas vezes E eu falo isso pra eles Que eles têm que tomar Muito cuidado Com o que eles ouvem Porque a gente sabe O quanto O quanto é difícil Principalmente quando você É alfabetizado Numa outra língua Você chegar nos Estados Unidos Ou fazer a faculdade Ou fazer o Madeleine Aquele início É muito difícil Você prestar uma prova É muito difícil Você ser reexaminado Eu achava que a minha prova Na UAB Tinha sido a coisa mais difícil Da minha vida Não foi E muita gente hoje Fala de visto Com uma facilidade Muito grande Fala sem nenhum Tipo de conhecimento A gente vê pessoas Muitas vezes Preenchendo forms Que Então é importante sim Contar essa história Para as pessoas Para que elas entendam Como surgiu Qual é a importância De quem está preenchendo O seu processo Saber Aquilo Saber onde originou Como originou Qual foi a história Jurídica daquilo Como a lei foi criada Para que ele entenda O raciocínio jurídico Que pode ser aplicado Naquela determinada situação Então é bacana É bacana Principalmente nesse visto A questão do raciocínio jurídico É muito importante Eu só Sem estender muito O que você falou Com relação à questão Da UAB no Brasil Principalmente A UAB de São Paulo Que é o exame Mais difícil no Brasil Realmente nós passamos Por essa situação De readaptação Do raciocínio jurídico De tudo Mas o visto Tem essa questão Então ele Na verdade Deveria ter entrado em vigor Em O visto Entre aspas Eu vou explicar Por que o visto Entre aspas Ao longo Da nossa conversa É a medida Deve ter entrado em vigor Em julho de 2017 Aí Julho de 2017 Para quem Não sei qual Já estaríamos Na administração Do governo Trump Exatamente A administração Do Trump Falou assim Olha Segura Eu quero Vamos reavaliar Esse visto Ver exatamente Se os requerimentos Estão corretos Vamos estender A entrada em vigor Para março De 2018 Seria esse ano Isso gerou É uma ação judicial Essa ação judicial Na verdade Foi Ganha por parte Do benefício De entrar o visto Em vigor Mais cedo E a partir de dezembro Na verdade 14 de dezembro Do ano passado Quem entrou com essa ação Você lembra? Foi Foi uma organização Da imigração American Immigration Council E outros grupos Do Ira Kersman E entraram com essa ação Através do Mayor Brown Que é um grande Escritório de advocacia E entraram com essa ação Na verdade E ganharam Em segunda instância Em Washington E depois O governo Até agora Trump Não Indicou Nenhuma intenção De recorrer E a imigração Para quem A gente faz Essa imigração É um órgão Do governo Do executivo Na verdade Do poder executivo Nos Estados Unidos Por isso Que a gente está falando Do Trump Na verdade E E às vezes As pessoas confundem Aqui nos Estados Unidos O procedimento Principalmente Os advogados brasileiros Eles acham Que o processo De imigração Ele segue Um rito jurídico Ele não segue Um rito jurídico Não é um juiz Que julga um processo Ele segue Um rito administrativo É Eu sempre No Brasil A gente falava Retornando um pouco A questão da diferença De processo Administrativo Procedimento Administrativo Exatamente Se você está No Brasil Com Uma questão Complicada Até com a receita Por exemplo Você pode estar Entrando num processo Administrativo Que tem direito A contraditória Mas que é Mais ou menos Semelhante A imigração Então ele entrou Em vigor Na verdade A partir do dia 14 de dezembro Do ano passado Ou seja A imigração Hoje já está Aceitando pedidos Desse visto Bacana História Para a gente Resumida Para entender Como surgiu E por que Que agora Estão aceitando E não mais Em março Do ano passado Ou março Desse ano Que é onde A lei Teoricamente Entre em vigor Se não fosse Essa decisão Da justiça federal Vamos lá Quais as regras Aplicadas A esse Startup Visa Que na verdade Não é um visto Depois ele vai Explicar para vocês Por que Que não é um visto Mas quais são As regras As regras Aplicáveis A esse visto Até aproveitando o seu lance Vou explicar rapidamente Por que não é um visto Não é um visto Porque ainda não foi aprovado Em lei pelo congresso Então parou Exatamente É uma regra É como se fosse Uma medida Administrativa E Bom No Brasil A gente tem Com certeza Medida provisória Não pode fazer sentido Entre aspas É como se fosse isso Mas está em vigor Tem força de lei Então Pode ser aplicado Pode ser concedido Pode ser Com certeza absoluta Usufruído É Só não um visto Teoricamente Não é aquela sopa de letrinhas Que a gente conhece R L É Não é isso ainda Por isso que Bom pessoal Eu resolvi então Dividir esse vídeo Com o Andrá Em dois vídeos Porque agora Nós vamos falar Sobre algumas outras situações Ele trouxe para a gente Aqui Algumas informações Que o vídeo acabou Ficando um pouco mais longo Eu resolvi editar Colocar em duas partes Esse vídeo Na semana que vem Eu coloco A outra parte desse vídeo Onde a gente comentou Nós fizemos um debate Muito bacana lá Sobre Algumas mudanças Que estão para acontecer E eu espero Que vá somar Bastante a vocês Se a gente quer trazer Bastante qualidade A esse canal agora Então a gente vai trazer O máximo de informação Que a gente puder Para que as pessoas Possam estar sempre Bem esclarecidas Tá bom? Obrigado Fiquem com Deus Abraço Tchau 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 Tchau